Quando a Santos avisou o cara decolando há poucos momentos que ele era de túnel, ele escutou um barulho e um, um, parece que eu tenho uma perda de altura do cara, mas poderia confirmar se ele está voando? Confirmo, acidentado na cabeceira 1, no 3. Dentro da área, deve estar na proximidade da área do bombeiro. Nós visualizamos daqui, infelizmente, a fumaça do evento aí. Então, vamos lá.